Se não fosse você, se não estivesse aqui, pobre de mim Seria uma coisa morta, uma vela pagada, um homem imútil E se você me deixasse de veras, teria que lutar sozinho Como pensar e amar de novo, eu poderia enfim Se não fosse você, encontraria outra, isto eu sei Seria triste a troca, e só que em toda dor, eu sofreria E então, chorando, chorando e chamando Se não estivesse aqui, vem junto a mim, a mim Se não fosse você, encontraria outra, isto eu sei Seria triste a troca, e só que em toda dor, eu sofreria E então, chorando, chorando e chamando Se não estivesse aqui, vem junto a mim, a mim Música 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 Música